Fala galera, meu nome é Paulo Mansur, eu sou comediante umbandista Comediante umbandista? Funciona? Funciona! É bom mesmo, confia em mim Eu hoje tô no Comedy Central, eu tô no YouTube, eu rodo o mundo com shows de stand-up e shows normais E eu vim aqui falar sobre o padre Fábio de Mello e o sermão polêmico que ele deu esses dias Aí você treme toda quando vê aquela galinha preta na porta da sua casa Deus, Deus, fizeram uma macumba pra mim Eu preciso ir lá no Padre de Joel Se você de fato acredita que uma galinha preta na porta da sua casa com um litro de cachaça E uma farofa de banana Tem o poder de trazer destruição na sua casa, na sua vida Você não conhece a força do Cristo ressuscitado Com todo o respeito a quem faz a macumba Pode fazer, pode deixar na porta da minha casa que se tiver fresco a gente come Com todo o respeito a quem acredita nisso Mas isso não é uma compreensão cristã Porque nós estamos debaixo dos raios misericordiosos deste Senhor Que nos livrou de todo o mal Ou então a pessoa sabe Eu acho que eu peguei um mau olhado Eu vou tomar um banho de arruda Toma um banho, não tem problema não Que às vezes a macumba é só um banho que você está precisando tomar E uma limpada nas axilas Às vezes o único diabo que você está levando são nas axilas E um bom desodorante tira esse diabo Mal olhado O que é isso? O Senhor me garantiu a couraça da proteção Esse sermão é a prova de que não é porque você é bonito que você pode falar qualquer merda não E muita gente vem me perguntar Pô Paulo, mas você é comediante? Você está criticando ele fazer uma brincadeira? Eu falo assim, não Eu sou 100% a favor de que você pode falar o que você quiser Contanto que seja engraçado E esse é o ponto Esse é o ponto O que ele falou não é engraçado O que ele falou é A minha religião é maior que a sua A sua macumba não pega porque a minha religião é maior Porque eu tenho um Cristo vitorioso que me livrou de todo mal E por isso a sua macumba não pega Já tem vários problemas aí, moleque Problema número 1 Quem faz macumba não é religioso de religião afro Ponto Você dizer que a religião afro faz macumba É que nem você dizer que a religião católica come crianças Não é Quem come criança é criminoso E é uma pequena parte que caga pra maioria Quem faz essas macumba de roubar e tal É uma pequena parte que caga pra uma grande maioria Quem é umbandista, quem é candomblessista, quem é kimbandista Sabe que o que importa é firmar o axé do seu orixá Esse é o problema número 1 Problema número 2 Macumba é um instrumento musical Ou a designação das religiões espíritas que existiam no Brasil Pré-fundação da Umbanda em 1908 Isso chama as macumbas cariocas É isso Então o termo macumba passou a ser significado de uma coisa que não é Então o problema principal é que esse discurso de A minha religião está acima da sua O meu cristiano, o meu Jesus está acima do seu Exu Foi o que trouxe os irmãos africanos escravizados para o Brasil Pô, essa galera aí é pagão Aí a instituição que o padre Fábio de Mello representa a igreja católica Falou assim Não, não, pega essa galera Pós escravizar a gente traz pra cá porque eles não tem alma Aí deixa de chamar Lupita pra chamar Maria Deixa de se chamar Injongos e passa a se chamar João Tira a identidade, tira a crença, tira a religião, tira o estado de vida, tira a família, tira tudo Em nome de, ele pode ser escravo porque ele não tem alma Porque o meu Jesus está acima do Ogum deles O meu Jesus está acima do Xangô, do Oxócio, de quem quer que seja deles Você entende que isso é uma representação do mesmo pensamento Essa aqui, é aí que a coisa pega É aí que tem que existir uma crítica E é aí que ele tá errado e ele se desculpou Por isso que eu disse que não adianta atacar pedra nele O cara, o padre tá com depressão Ficar enchendo o saco vai fazer ele se matar Não vai resolver o problema Ninguém quer nada disso Não precisa de mais um bonito pra dividir o fardo, cara Porque senão eu fico carregando tudo e aí fica complicado Tá bom? Lembrando que eu estou em turnê pelo Brasil Se você é da lista de transmissão Você já recebeu os links de compra das várias cidades que eu vou estar Se você não é, clica nesse link aqui embaixo Participe Meu nome é Paulo Mansur Aquele abraço, valeu, tchau, tchau E aí